Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de cálculo vetorial, em que na aula de hoje nós vamos aprender a definição de ângulo entre vetores, de norma e também vamos fazer um pequeno exercício de fixação. Vamos fazer também a motivação geométrica da nossa definição de norma e vamos observar que essa definição coincide com a noção geométrica para o comprimento de um vetor. A aula realmente foi feita com muito carinho, ela está bem legal. Fica comigo até o final para que você possa aprender tudo direitinho. Também aproveito esse momento para lembrar vocês que na descrição do vídeo vocês podem clicar no link que vai ser direcionado para vocês pegarem o PDF da aula ou também vocês podem acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, que ele vai ser lá do meu blog, tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Então, vamos definir aqui o ângulo entre dois vetores, certo? De fato, o que a gente define é um ângulo orientado. Entre dois vetores não nulos, a e b, ele vai ser o menor ângulo entre dois representantes de a e b, certo? Com a mesma origem. Por quê? Porque os vetores poderiam estar assim, ó. Digamos aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó. Eu poderia estar com esses dois vetores aqui inicialmente, mas como a gente sabe que a gente pode pegar representantes em qualquer lugar, né? Com a mesma direção sempre de comprimento, então eu considero eles aqui com a mesma origem e aí eu consigo comparar o ângulo no sentido orientado, tá? E aí essa outra parte aqui, né, que fala o menor ângulo, né? Por quê? Porque sempre que eu estou com dois vetores, né, eu sempre formo dois ângulos. Tem esse aqui, que nesse caso é o menor, mas também, ó, teria esse de fora aqui, né? Mas o menor ângulo é o de dentro. Bem, e aí o ângulo, o que é que acontece? Quando eu me deslocar, né, de um vetor para o outro, no sentido anti-horário, certo? Esse ângulo, ele será positivo, tá bom? E a gente vai denotar assim, ó. Isso aqui vai denotar o ângulo de a para b, certo? Então, sempre que eu estiver no sentido anti-horário, né, esse ângulo, ele vai ser positivo, tá? E aí, quando eu estiver no sentido anti-horário, né, do relógio, no sentido horário do relógio, né, ó. Então, estou indo de a para b no sentido horário, então, esse ângulo de a para b, ele é negativo, tá bom? E só uma observação aqui, que é o seguinte, ó. Uma observação é que se eu inverter, ó, ou seja, Então, aqui o ângulo de a para b, isso aqui vai ser menos o ângulo de b para a, tá? Então, se eu inverter aqui a orientação que eu estou olhando, o ângulo, isso vai me gerar um sinal de menos aqui nesse ângulo, tá bom? Então, coisa bem simples, o ângulo entre dois vetores, eles têm que ser não nulos, é o menor ângulo, sentido anti-horário é onde o ângulo vai ser positivo, sentido horário, onde o ângulo vai ser negativo, né? Posteriormente, nós vamos aprender como calcular esse ângulo entre dois vetores, certo? O produto interno vai nos ajudar nisso. Então, agora, pessoal, nós vamos definir o que é a norma de um vetor, tá? Lembra que quando a gente começou o estudo de vetores, né? A gente definiu um vetor como sendo um objeto, né? Um ente que tem uma direção, um sentido e um comprimento, tá? A norma de um vetor vai nos fornecer justamente o comprimento desse vetor, tá? Vai ser uma forma que a gente vai poder calcular de uma forma mais prática o comprimento de um vetor. A maneira que eu defino, né, essa norma, ela não é única, certo? Eu poderia definir de uma forma diferente da que a gente vai apresentar aqui, desde que ela cumprisse umas certas regras. Mas, como a gente quer ter um apelo geométrico, né, então a gente vai definir de modo que a geometria, né, o comprimento mesmo, como se a gente chegasse e colocasse uma régua, ela vai coincidir com o cálculo que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, essa foi feita a escolha para essa forma. Então, eu estou pegando aqui, ó, um vetor qualquer do R3, tá? E aí, para mostrar uma boa definição da nossa norma, eu estou relembrando a propriedade de produto interno que a gente mostrou, né? Quando a gente tem o produto interno de V por V, né, isso aqui vai dar V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero, e a gente tem que esse produto interno dele por ele mesmo vai ser zero, se somente se V for o vetor nulo, né? Então, a partir disso, né, ó, fica bem definido a gente pegar a norma como sendo a raiz quadrada do produto interno de V por V, né? Ou seja, isso aqui vai ser a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Observe que vai estar bem definido, né, porque o que está dentro da raiz tem que ser sempre maior ou igual a zero, né? E a gente já tem isso, né, esse número sempre é maior ou igual a zero. E como a gente quer que isso aí seja um comprimento, né, então, a gente espera que o comprimento seja, se o comprimento for zero, isso só aconteça quando o vetor for o vetor nulo. Então, de fato, essa forma aqui vai possibilitar que a gente tenha esse apelo geométrico. Só por uma questão de conhecimento, a gente fala, né, quando a gente define uma norma dessa maneira, a gente diz que essa norma, ela provém de um produto interno. Ou seja, a partir de um produto interno que foi dado, a gente definiu uma norma dessa maneira, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é, de fato, mostrar que essa definição aqui condiz com o nosso apelo geométrico, né? Como eu falei, se eu chegar lá com a régua e medir, vai coincidir com o valor que a gente vai calcular aqui, tá? Vou fazer para o R2 e também vou fazer essa mesma análise para o R3. Então, o primeiro caso aqui no R2, né, vamos verificar que, de fato, essa definição aqui, ela condiz com o comprimento geométrico aqui desse vetor, tá? Bem, a gente não sabe, né, quanto é que mede ele, eu vou chamar de X, o comprimento do vetor V, tá? Bem, como isso aqui são as coordenadas de V na base canônica, né, em que I tem comprimento unitário, J tem comprimento unitário, Então, de fato, ó, quando eu projetar aqui perpendicularmente no eixo X, então esse valor aqui, né, esse comprimento aqui, ele vale V1, e quando eu projetar aqui no Y, ele vai valer V2, né, que a gente transfere para cá. Que é esse mesmo comprimento, né, eu só estou trazendo ele para cá. Beleza. E aí, ó, observe que aqui também a gente tem um triângulo retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras, né, a gente tem que a hipotenusa ao quadrado, X ao quadrado, é igual ao quadrado, a soma, né, do quadrado dos catetos, ou seja, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, passando a raiz, a gente tem que X é igual a raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E isso aqui é exatamente a norma do vetor V, né, conforme a gente definiu aqui. Tá bom? Então, de fato, ó, o comprimento aqui geométrico, ele coincide com a definição que a gente fez. Então, vamos fazer agora essa análise no R3. Então, agora, né, o cenário do R3, né, eu tenho aqui os três eixos, né, eixo X, Y e Z. Estou considerando esse vetor V1I mais V2J mais V3K, né, tá aqui o vetor V. E aí eu já peguei as projeções, né, em cada direção. A projeção do vetor V na direção do eixo Z, né, que é na direção do vetor K, né, vetor K unitário aqui, né, que seria o I, e aqui o J, né. Enfim, aí aqui vai dar a projeção, né, então esse comprimento aqui é a coordenada K, né. Quando eu projeto esse vetor aqui no plano XY, aí eu retiro aqui a projeção no eixo X, né, que é na direção do I, então está aqui o comprimento V1, e a projeção no eixo Y, né, que é na direção do J, o comprimento V2. Tá bom? Então, novamente, a gente está interessado em achar, ó, esse comprimento aqui, ó, X. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para achar esse comprimento X? Observe o seguinte, esse pedaço aqui, ó, a figura talvez não ajude muito, eu vou chamar aqui de Y, só que esse traçado aqui no plano XY é essa mesma reta aqui. imagina que eu estou com uma lanterna aqui em cima e ele está fazendo uma sombra na perpendicular, então, esse comprimento aqui de cima ele é exatamente esse comprimento que está aqui. Tá bom? Então, esse comprimento aqui vale Y, tá? Mas, infelizmente, não está colaborando muito, né? Então, ó, e aqui é o V3, né, esse comprimento daqui para cá, né, é V3. Então, observe, ó, que eu tenho um triângulo retângulo aqui, em que X é a hipotenusa, né? Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente tem, ó, que X ao quadrado é igual a Y ao quadrado mais V3 ao quadrado. Tá bom? Então, para a gente achar agora o valor de X eu tenho que achar quem é Y, né? Mas, como eu falei, né, isso aqui é a projeção Y a esse tamanho aqui. Ó, veja, transportando V2 para cá eu tenho que esse pedaço aqui, ó, vale V2. Tá, ó, esse comprimento aqui todinho, estou só transladando ele para cá. E esse lado aqui, né, ele vale V1. Então, novamente, eu tenho um triângulo retângulo em que esse Y é a hipotenusa. A gente aplica o teorema de Pitágoras também, tá? Então, a gente vai ficar aqui Y ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Pronto, aí eu vou jogar Y ao quadrado aqui. daí o que é que acontece? X ao quadrado vai ser igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Passando a raiz, né, a gente tem que X é igual a raiz de V1 ao quadrado mais mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. E isso aqui é exatamente, né, a norma de V que a gente definiu. Então, o que é que a gente acabou de verificar aqui? Que de fato essa nossa definição de norma ela condiz com o comprimento geométrico do vetor, né? Então, de fato, essa aqui está uma boa definição para esse fim que a gente quer representar geometricamente o comprimento. Tá bom? Então, vamos ver agora, pessoal, duas propriedades que a norma tem. Tá? Então, a primeira propriedade, né, é que a norma sempre é mais ou igual a zero, né, a gente já viu que isso aqui é um comprimento e que ela vai ser zero se somente se for o vetor nulo. Ela vai decorrer justamente daquela propriedade de produto interno. Mas vamos fazer aqui para a gente rever, né? Então, ó, bem, a gente sabe que a norma de V, ela é a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado, né? Estou pegando aqui V, um vetor no R3 mais V2J mais V3K. Tá? Então, veja, isso aqui vai ser igual a zero se somente se, bem, a raiz ela vai ser zero se somente se o que está dentro da raiz é igual a zero, né? Se você quiser ver eleva ao quadrado um dos lados, né? Então, vou tirar a raiz e aí eu vou ficar com V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado igual a zero. Só que aqui o que é que a gente tem? Bem, a gente tem três números que são maiores ou iguais a zero, né? Ó, V1 ao quadrado é sempre um número maior ou igual a zero V2 ao quadrado também e V3 ao quadrado também. Então, eu estou somando três números que são maiores ou iguais a zero dando igual a zero. Então, só tem uma única possibilidade, né? A única possibilidade é se V1 ao quadrado é zero V2 ao quadrado é zero e V3 ao quadrado é zero. Né? Bem, mas se eu tenho que V1 ao quadrado V2 ao quadrado e V3 ao quadrado é igual a zero a única possibilidade é que os três sejam iguais a zero. Né? Então se somente se V1 é igual a zero V2 igual a zero e V3 igual a zero. ou seja está dizendo para a gente que o vetor V é o vetor nulo. Tá? Então com isso a gente prova essa propriedade aí. A segunda propriedade diz o seguinte se eu tenho um número real lambda e eu estou calculando a norma do vetor lambda V então é igual ao módulo de lambda vezes a norma do vetor V. Tá? Então, ó vamos ver aqui. Bem, primeiro passo é quem é lambda V? Né? Vamos relembrar. Multiplicação por escalar eu vou multiplicar cada coordenada por lambda, né? Então eu vou usar essa outra anotação aqui de coordenadas. então lambda V é lambda V1 lambda V2 lambda V3, né? Esse é o vetor lambda V. Então quem é a norma desse vetor lambda V? Então a norma desse vetor lambda V é igual a raiz quadrada ó né? A gente pega primeira coordenada ao quadrado então vai ficar o lambda V1 ao quadrado mais lambda V2 ao quadrado mais lambda V3 ao quadrado. tá? Usamos a definição de norma pra esse vetor aqui. Beleza. Ó só que aí a propriedade de potência diz o seguinte se eu tenho dois números multiplicando e eles estão elevados a uma potência então ambos os números são elevados a essa potência ou seja isso aqui vai ficar lambda ao quadrado V1 ao quadrado mais lambda ao quadrado vezes V2 ao quadrado mais lambda ao quadrado vezes V3 ao quadrado. Tá? Pronto. Aí agora eu coloco ó lambda ao quadrado em evidência. Então colocando lambda ao quadrado em evidência vai sobrar aqui né? ó V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Quando eu tenho um produto dentro de uma raiz eu posso quebrar isso no produto das raízes. Ou seja isso aqui é raiz de lambda ao quadrado vezes raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Né? Lembrando que essa propriedade de você quebrar a raiz ela é valida se você tiver com um produto ou com uma divisão. Nunca se você tiver com uma soma ou com uma subtração você pode fazer essa quebra aqui. Tá bom? Beleza. Então o que eu tenho aqui é a raiz quadrada de lambda ao quadrado. Então isso aqui o resultado é módulo de lambda. E esse pedaço aqui ó o que está sobrando é justamente a norma do vetor V. Então com isso a gente consegue provar a segunda propriedade que sempre que eu tiver um número real multiplicando um vetor fazendo um produto por escalar ele vai sair da norma com o módulo. Tá bom? Então é assim que a gente faz essa relação. então aqui um primeiro exemplo só para a gente praticar a definição de norma então dado um vetor de coordenadas 2i mais j mais 3k a gente determinar a norma desse vetor. bem a norma de V ela é a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado né? onde isso aqui é o V1 aqui não está aparecendo o V2 vale 1 e o 3 é o V3 né? Então isso aqui vai dar a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado então isso aqui fica igual a raiz de 2 ao quadrado 4 mais 1 ao quadrado 1 mais 3 ao quadrado 9 então isso aqui dá igual né? 10, 14 então raiz quadrada de 14 tá? então o comprimento desse vetor V é raiz quadrada de 14 só um cuidado né? que você tem que ter é por exemplo digamos que você tem aqui um vetor U de coordenadas assim ó 2 menos 1 menos 3 tá? e a gente quiser também calcular a norma desse vetor U aqui então ó a norma do vetor U né? ele é a raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais a terceira coordenada ao quadrado então isso aqui é igual né? 2 ao quadrado dá 4 e é nesse ponto que eu quero chamar a atenção veja algumas pessoas quando vão transcrever e colocar na norma não usam parênteses em vez de colocar da forma que eu coloquei aqui coloca da seguinte maneira ó 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 3 ao quadrado tá? professor isso aqui é igual a isso que você descreveu aqui em cima? não não é a mesma coisa tá? então por isso que tem que tomar esse cuidado e eu fiz esse outro exemplo justamente pra chamar essa atenção veja aqui eu tô com menos 1 ao quadrado então como eu tô com menos 1 ao quadrado o que eu tô ali é menos 1 vezes menos 1 aí aqui eu faço menos por menos mais 1 vezes 1 1 tá? aqui da mesma forma ou seja aqui vai ficar mais 1 aqui né ó o que eu tenho é menos 3 ao quadrado então isso aqui é menos 3 vezes menos 3 menos por menos dá mais 3 vezes 3 9 então mais 9 tá? então novamente né aqui vai dar raiz de 14 só que observe que o que eu tenho aqui é menos 1 ao quadrado tá? essa escrita sem global menos em um parênteses ela é essa ou seja veja que isso aqui seria menos aí quem é 1 ao quadrado? 1 vezes 1 então isso aqui seria menos 1 e não 1 tá bom? aqui a mesma coisa ó isso aqui seria menos 3 ao quadrado isso é quem? bem isso é menos 3 vezes 3 novamente ó o sinal de menos tá fora então isso aqui seria menos 9 né e aí observe que eu ia ter um número negativo aqui coisa que não estaria bem definida então quis fazer esse outro exemplo pra chamar a atenção de na hora que você for colocar na norma usa um parênteses principalmente quando o termo quando a coordenada ela é negativa né pra você não cometer esse erro aqui que eu falei aqui embaixo tá mais um exercício aqui pra vocês nesse exercício né a gente dá a norma de um vetor do vetor 1 que é igual a 4 a norma do vetor v igual a 2 e que o produto interno entre u e v é igual a 3 e pede pra gente calcular essa expressão aqui tá então o que a gente vai aplicar aqui é a propriedade né de produto interno a propriedade distributiva então vou colocar aqui de volta né então tá aqui 3u menos 2v interno menos u mais 4v tá então ó lembrando né que o produto interno ele tem a propriedade distributiva né igual como se fosse uma multiplicação de números reais então ó vou fazer esse com esse vai ficar mais por menos menos então 3u interno u mais por mais mais 3 vezes 4 12u interno v tá fiz aqui agora esse né ó esse com esse menos por menos mais 2 vezes 1 2 v interno u v interno u e menos por mais menos 2 vezes 4 8 v interno v tá daí a gente lembra o seguinte ó como é que a gente definiu a norma de um vetor né a gente definiu ele como sendo a raiz quadrada do produto interno dele por ele mesmo foi assim que a gente definiu então observe que se eu elevar o quadrado ambos os lados né o que a gente tira é que a norma de v ao quadrado é igual ao produto interno de v por v tá então usando isso ó como eu tô aqui ó com u interno u né usando aquela relação isso aqui é a norma de u ao quadrado então isso aqui vai ficar ó menos 3 norma de u ao quadrado aqui a gente também vai usar outra propriedade do produto interno né que ela é comutativa ou seja v interno u é igual a u interno v né o produto interno ele é comutativo então então esse cara é a mesma coisa ou seja eu tenho 12 chocolates mais 2 chocolates eu vou ficar com 14 chocolates aí você escolhe se quer colocar assim ou assim tá vou colocar dessa maneira o interno v menos 8 e aí novamente ó v interno v é norma de v ao quadrado beleza por quê? porque agora ó eu tenho exatamente tudo o que tem na hipótese do nosso exercício então só vou substituir aqui ó então vai ficar menos 3 vezes a norma de u é 4 então vai ficar 4 ao quadrado mais 14 vezes norma de o produto interno por v é 3 então 14 vezes 3 menos 8 que multiplica a norma de v que é 2 mais contar ao quadrado aqui então 2 ao quadrado né então aqui vamos fazer a pontinha vai ficar menos 3 4 ao quadrado vai dar 16 mais 3 vezes 14 né 3 vezes 4 12 vai 1 3 vezes 1 3 mais 1 4 né então 42 menos 8 que multiplica 2 ao quadrado 4 né então aqui vai ficar menos por mais menos 3 vezes 16 né vai ser 3 vezes 6 18 vai 1 3 vezes 1 3 mais 1 4 então menos 48 mais 42 e 8 vezes 4 32 né beleza então eu vou fazer a conta assim fica mais fácil 42 menos 32 vai dar 10 e aí menos 48 mais 10 vai dar menos 38 tá bom? então não necessariamente a gente precisa ter quem são os vetores né pra calcular uma expressão desse tipo se a gente tiver a informação de quem é a nome de quem é o produto interno a gente consegue usando as propriedades e as definições né efetuar o cálculo tá bom? então pessoal espero que vocês tenham gostado da aula né que tenham entendido bem né só relembrando a gente apresentou aqui a definição de ângulo entre vetores depois a definição de norma mostramos que essa definição que a gente fez condiz com a interpretação geométrica né condiz com o cumprimento geométrico dos vetores e fizemos dois exercícios de fixação pra vocês então um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó ya ó Tchau, tchau.